E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as principais raças lovinas utilizadas para a produção de carne e para a produção de leite. Bom, podemos começar então com a Elydefrance, que é uma raça francesa, é uma ovelha lanada, ou seja, ela tem lã. Ela é utilizada tanto para a produção de carne quanto para a produção de lã, sendo considerada 60% para a parte de carne e 40% para a parte de lã. A Elydefrance tem a característica de ter lã na cabeça e as mucosas, como a gente pode ver ali no focinho, despigmentada. Como os ovinos são animais poliéstricos estacionais, ou seja, eles se reproduzem apenas em uma estação do ano, a Elydefrance é considerada com período estacional médio, ou seja, ele não é um período estacional tão curto. Essa variação, quanto mais ao norte, ao norte para cima do Equador, mais distante vai ficando essa estacionalidade. Então, vão tendo períodos mais curtos. Então, por ser uma raça de origem francesa, ela apresenta uma estacionalidade considerada média. Dando sequência, a gente tem a Humpshire Down, que é uma raça inglesa, é uma raça também lanada, e também utilizada para a produção de carne e lã. A Humpshire Down, ela possui suas extremidades, o focinho e as patas pretas, e possui lã na cabeça e nas patas. Como ela é uma raça inglesa, ela está mais localizada ao norte, ela tem um período estacional mais curto, então ela tem um período produtivo mais curto. Ainda falando de outra raça inglesa, a gente tem o sufoque, que ele também é um animal lanado, utilizado para a produção de carne, porém, diferente da Humpshire Down, ele não possui lã na cabeça e nem nas patas, que é uma coisa que ajuda bem a diferenciar essas duas raças. Os animais dessa raça também possuem um período estacional mais curto, e são animais mais altos, são bem grandes e robustos, ótimos animais para a produção de carne. Bom, agora vamos falar sobre a Corredale, que é uma ovelha originária da Nova Zelândia, também são animais lanados, e são animais considerados para a produção de carne ou lã, sendo 50% para cada uma dessas aptidões, ou seja, é um ótimo animal de dupla aptidão. Ele possui um período reprodutivo médio, e é uma raça muito utilizada aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, para a produção de lã e de carne. Bom, dando sequência, a gente tem o Texel, que é uma raça holandesa, também é uma raça lanada, e é uma raça utilizada para a produção de carne. Ela tem uma ótima conformação de carcaça, um ótimo ganho de preso e uma precocidade, por isso, é bem comum utilizar Texels para reprodução com raças nativas, raças RCRD, para dar uma heterose bom na F1, e sair cordeiros ótimos produtores de carne. E, além disso, eles possuem um período de estacionalidade curto, ou seja, um período reprodutivo mais curto. Uma raça que já é bem conhecida aqui no Brasil, o Dopper, que tem origem da África do Sul, são animais também lanados, utilizados para a produção de carne. E, por conta da África do Sul ter um clima relativamente semelhante com o Brasil, ele é um animal bem rústico, um animal que é mais resistente a verminoses, é um animal que é mais resistente a áreas mais secas, mais áridas, e ele também possui um período reprodutivo mais prolongado, diferente das outras raças já apresentadas aqui. Então, ele se reproduz por mais tempo do que os outros animais durante o ano. Bom, agora vamos falar da Morada Nova, uma raça brasileira desenvolvida aqui no nosso país. São animais deslanados, utilizados para a produção de carne e pele. Como são animais desenvolvidos no nosso país, são extremamente rústicos e adaptados ao nosso clima e às nossas condições, e também possuem um período reprodutivo mais longo, um período mais prolongado. Outra raça brasileira também é a Santa Inês, que também é uma raça deslanada, que é utilizada para a produção de carne e pele. Também é extremamente rústica, é muito boa como mãe, possui uma habilidade materna muito boa. Então, normalmente aqui no Brasil, a gente tem o costume de usar Santa Inês ou Morada Nova com reprodutores europeus, para dar uma heterose muito forte na F1 e garantir o desenvolvimento desse cordeiro. E como eu comentei para vocês da Morada Nova, a Santa Inês também tem um período de reprodutivo mais prolongado. Bom, agora vamos dar início, então, a falar das raças leiteiras. A gente pode começar dando início falando da Oassi, que é uma raça desenvolvida em Israel e é considerada a segunda maior produtora de leite. É uma raça muito rústica, vive nos climas semiáridos do Israel, que podem ser criadas extensivamente. E uma característica que auxilia nessa rusticidade dessa ovelha é essa reserva que ela apresenta ali na traseira, principalmente na cauda, para armazenar gordura e conseguir superar todos os desafios impostos pela região. Porém, é uma raça muito difícil de ser se encontrada aqui no Brasil. A gente também tem a Xio, que é uma raça turca, que pode produzir de 120 a 272 quilos de leite durante um período de 210 dias de lactação. Essa variação tão grande dentro da produção de leite se deve principalmente por condições nutricionais, ambiência, por isso essa variação, né? E o recorde de produção foi de 770 quilos em 220 dias de lactação. Bom, a gente também pode citar a sarda, que é uma raça italiana, né? Que tem origem da ilha de Sardina, que ela ficou muito famosa pela produção do queijo pecorino sardo. Ou seja, é um produto regionalizado. Então, você pode trazer uma ovelha da raça sarda para produzir queijo pecorino sardo no Brasil, só que ele não vai ser o queijo pecorino sardo. Ele vai ser o tipo pecorino sardo, porque é um produto que foi regionalizado. Então, só aquela região, né? Com aquelas condições, consegue produzir esse queijo, né? O verdadeiro pecorino sardo. Bom, temos aí este Friesian, que é uma raça alemã, que produz muito leite, né? Produzindo de 380 a 520 quilos. Ela tem um período de 220 dias de lactação em média, porém, ele não é um animal muito rústico, né? Para as nossas condições. É um animal um pouco mais sensível, né? Como ele é um animal que produz muito leite, ele precisa de uma nutrição mais pesada, uma ambiência de melhor qualidade, né? Então, são animais que apresentam um custo um pouco maior para se produzir. A Laucane é uma raça francesa, que produz em média 280 quilos de leite por lactação e tem um período de lactação de 165 dias. Na França, é muito utilizada o leite dessa ovelha para a produção do queijo roqueforte. E essa raça, ela também é encontrada no nosso país, principalmente para a produção de leite, né? Mesmo que, culturamente, o Brasil não tenha o costume, né? De consumir leite de ovinos e queijo de ovinos. Mas é uma das raças que é encontrada e é uma das mais utilizadas no nosso país. Também temos a Bergamassia, que é uma raça de origem italiana, que produz em média 250 quilos de leite por lactação e muito utilizada na Itália para a produção do queijo gorgonzola. Junto com a Laucane, a Bergamassia são as duas raças mais utilizadas no Brasil para a produção de leite. Claro, mesmo com todos os problemas impostos, né? Principalmente culturais, com o consumo de leite e queijo de ovinos são as duas raças mais utilizadas no nosso país. Bom, pessoal, gostaria de agradecer para quem assistiu o vídeo até agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, é só deixar aqui embaixo. E também, se gostarem do vídeo, deixe seu gostei e se inscrevam no canal para dar aquela força para a gente. Novamente, pessoal, muito obrigado por estarem até aqui e até a próxima!